De Eugénio de Castro, epígrafe e soneto à minha filha violante. Murmúrio de água na clepsidra gotejando, lentas gotas de som no relógio da touro, fio de areia na ampulheta vigilante, leve sombra azulando a pedra de um quadrante, assim se escou a hora, assim se vive e morre. Homem, que fazes tu? Para que tanta lida, tão doidas ambições, tanto ódio e tanta ameaça? Procuremos somente a beleza, que a vida é um punhado infantil de areia ressequida, um som de água ou de bronze, e uma sombra que passa. Acorda cedo como os passarinhos e vem logo direito à minha cama. Sacode-me com jeito, por mim chama, e abre-me os olhos com os seus dedinhos. Estermunhado zango-me beijinho, não quer beijinho, com voz de ouro exclama, da minha ira empalidece a chama, e acarinhando-a, pago os seus carinhos. Senhor, que amor de filha tu me deste, dá-lhe um caminho brando e sem abrólho, dá-lhe a virtude por amparo e guia, e destina também, ó Pai Celeste, que a mão com que ela agora me abre os olhos, seja a que há de fecharmos algum dia. Aplausos Aplausos Aplausos